Música Deixa eu ver Olha o quanto a gente andou É? Nossa senhora Agora a gente está chegando Rapidinho, né? É, rápido Foi o que? Uns 5 minutos? Hã? Uns 5 minutos É Agora se prepara aí pra gente descer É Esqueceu nada não? Não precisa parar isso aqui? Calma que ele vai orientar Não isso aqui? Ah não, não precisa Olha aí Opa, a pista acaba lançando Olha, olha Olha Ainda tem a volta, hein gente? Tem a volta Boa tarde Oi, boa tarde Oi, pode ser Final do passeio? Obrigada Não, não, tem mais ainda Mais ainda Basta catar aqui o cliente Vira esquerda pra conhecer a turma Tá bom, obrigada Obrigada Boa tarde Boa tarde Bom E com Amém. Música Vamos subir? Oi, vem! Oi. Vou subir lá no mirante Nós já vimos 30 anos aqui De carro Não tinha isso aqui não Olha que mudança Eu vim de carro Nem sei como eu cheguei Mudou muito né Mas a gente vem todo ano E todo ano tem novidade Mas eu vim várias vezes Aqui nesse ponto só de carro Olha a vista Aqui a gente está a 30 metros É Olha que a gente andou Olha que a gente andou Muito Para chegar até aqui é só pegando o bondinho? Apesar que tem uma estradinha aqui Ah eu acho que Não sei se dá para vir a pé não Que você não vê ninguém Existe uma estrada Mas acho que é interna É Eu acho Olha o teleférico ali Não sei se dá para vir a pé não Obrigado. Olha esse mirante aqui, é novo. Inauguração, 25 de junho de 2014, altura 30 metros. Muito bonito. A gente veio por ali, estação cruzeira. Bem legal, vale a pena. Dá um pouquinho de medo assim. Mas na hora que a gente está bem no meio, dentro do bondinho, porque balança um pouco. Mas é tranquilo, vale a pena assim, viu? Só por esta paisagem, olha que lindo. Uma lanchonete, já descemos do mirante. Gostou? Legal lá em cima, né? Muito bonito. Muito bom. Aqui, deixa eu mostrar para vocês. A gente estava lá em cima. Tem um outro tipo de um mirante também, né? Aqui, aqui tem umas mesinhas. Da lanchonete. O tempo está bom hoje, gostoso. Ainda bem. Já vimos tudo, já subimos. Agora a gente vai voltar. Coragem, hein? É bondinho teleférico, né? Vamos lá. Agora é uns 5 minutos de volta. E lá vamos nós. Vamos pegar agora. Esperar. Agora eles vão da nossa frente e a gente vai no outro, olha lá. Acho que já pode, né, Rod? Obrigada. Agora... Tá bom. Muito obrigada. Então deixa eu ir aqui. Ah, é? Não, pode ir. Tá bom. Porque eu vou assim, porque aí eu vou gravando o outro lado, né? Ah, é? Eu não sei do lado que é agora. Não, agora você vai estar do lado que você não veio. Você veio desse lado aqui onde eu estou. Ah, é? É. Uma bomba só ficar desse... Não, porque você não gravou, você não estava vendo a igreja? Tava. Então, agora você vai ver esse lado aqui, o contrário da igreja. Ah, tá bom. Tá bom. Entendi. Muito bem. Eu que vou ver a igreja. Não. Aliás, nós aqui, né? É. Um... Dois... Três... E... 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 Ui... Ui... Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Nossa. Mas a volta é mais rápida. Que a gente já conhece. É. Ah, e agora nós vamos pegar a ladeira. Aqui, ó. Mirante. Mirante. É verdade, hein? Eu acho que pode vir a pé, tá vendo? Tem gente vindo, ó, de lá. Ah, é? É. Eu acho que pode, mas deve ser muita cadeira. Ah, sim. E eu vi gente também, agora, perguntando se dava pra comprar o completo. E é onde era. Então, tem gente que tá comprando aqui. Não tá... Não comprou lá. Da... Da Basílica. Ah, tá. Então, eu não sei como que a pessoa chegou. Mas... Olha lá embaixo, ó. Tá vendo? Ó, tem... Tem gente lá embaixo, ó. Então, eu acho que dá pra vir. É. Só que é uma caminhada. É... É... Uma boa caminhada. É uma boa caminhada, se não quiser pegar esse teleférico. Só dá pra virar a pé, né? Porque eu não tô vendo carro nenhum. Hum. Tá ventando um bocadinho. Eu vou dar uma equilibrada aqui, ó. Isso. Olha. Aqui o negócio é... Ô, mas nós estamos chegando, olha. Estamos... Ô. Epa. Não para aqui não, meu. Ô, meu. Vamos. Olha. Olha. Que que é isso? Uuuh. Que que é isso, gente? Olha. Parou aqui. Não. Tá... Tá andando. Tá andando. Tá andando. A gente é medroso, hein? Pelo amor de Deus. Nossa, hein? Mas tem um teleférico em Lisboa que eu fiquei com mais medo. Não. Ele é bem assim, o percurso é... Eu acho que é menos que esse aqui, menos tempo, mas ele balançava mais. E esse daqui... E esse não balança. É, ele balança um pouquinho, mas é tranquilo. Não... A gente tem um medo natural, mas não é aquele pavor, né? É... Olha, vamos dar uma descida boa agora, hein? Olha, ele veio mais rápido. É... A gente já conhecia o trajeto, ó. É... E esse é melhor, ó. É... Olha... Tchau, gente. Tá legal. Chegamos! Muito bom, chegamos! Muito bom, hein? Olha, agora tem muita gente. Agora tem mais gente, ó. De repente do horário, né? Sei lá, às vezes... Aí, pai, se prepara pra descer Vamos descer Oi, boa tarde Obrigada Tá bom, muito obrigada Pronto, gente Já descemos Deu tudo certo Muito lindo lá de cima Agora a gente vai ver A Nossa Senhora Aparecida Acho que não tem muita fila Quando a gente chegou Tinha um pouquinho E dava um barulho também Por isso que a gente resolveu ir lá na Igreja Velha E depois da Santa A gente vai lá na Praça de Alimentação Comer alguma coisa Pra depois a gente ir embora Tá bem? Então vamos lá e vou mostrar pra vocês Onde fica a Santa Aqui tem muita gente E muita gente para lá Lá em frente à Santa Pra rezar Então a gente vai com calma E fica um pouquinho lá E vou seguindo Lá em frente à Santa Amém. Estátua de Nossa Senhora apareceu. Ela do que que é feita, Tati? Pra ver. Ah, acho que é material plástico. É, material plástico. Bonito. Vamos lá? Vamos. Então, pessoal, eu queria ter filmado pra vocês lá na praça de alimentação. Mas tava muita bagunça. Não sei o que que tava tendo hoje. Então, a gente já comeu. E agora, pra finalizar, a gente vai numa exposição que tá tendo aqui no Museu da Degoção. É isso, né? É. Aqui é perto da Praça de Alimentação, que é do Renato Aragão. Então, a gente vai ver o Renato Aragão, o Didi, no estado de cera. Vamos lá ver. Que legal! A gente saiu do elevador. A gente parece um picadelo, né? Que legal, né? Que perfeição, né? Que perfeição, né? Nossa Senhora Aparecida. Ele é devoto também, né? De Nossa Senhora Aparecida. A gente parece um picadelo. Que legal. 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 Então é isso pessoal, a gente vai finalizar por aqui, estamos indo para casa, espero que vocês tenham gostado da nossa vinda novamente aparecida, e é isso, então até o próximo vídeo, até mais, tchau!